Em 2014, pelo menos duas regiões de Novo Hamburgo estarão repletas de buracos, ruas trancadas e com a mobilidade urbana complicada. A Comusa vai dar continuidade às obras de tratamento de esgoto, instalando o sistema de coleta absoluta. A partir de 2014, nós teremos em Novo Hamburgo pelo menos três grandes obras sendo realizadas pela Comusa de tratamento de esgoto. A gente vai conversar com o Mozar, que é diretor-presidente. Mozar, que obras são essas que a gente já pode esperar para 2014? Nós estaremos avançando a implantação dos sistemas gerais de coleta, condução e tratamento de esgoto nas cidades. A maior obra será a nossa estação de tratamento de esgoto, que será construída ali no bairro Santo Afonso, na Vila Cref, uma estação que vai estar construída em uma área de quase 20 hectares, somente de lagoas com as plantas, as tifas flutuantes, será uma área de 11 hectares. Esta obra deve iniciar em meados do ano que vem e se estender por dois anos até ela estar concluída. Uma segunda grande obra que estará sendo iniciada também no ano que vem será no bairro Canudos, especificamente na parte mais baixa da Avenida Alcântara, tomando ali a Vila Esmeralda, Vila Kiplin, onde nós estaremos implantando ao longo do Arroio Pampa os coletores absolutos de esgoto e nas ruas, praticamente em todas as ruas desses bairros referidos, os coletores de esgoto que vão pegar o esgoto das casas e vão levar até a estação de tratamento. E a terceira grande obra é em todo o bairro Roselândia, um recurso que nós conseguimos este ano em Brasília, é uma ação que o prefeito conseguiu em Brasília este ano, 7 milhões e 200 mil reais, para implantar todo o sistema de coleta, condução e tratamento de esgoto dentro do próprio bairro Roselândia. Então essa obra também deve iniciar por volta de junho e julho do ano que vem. Portanto, essas três obras estarão impactando bastante a cidade, mas é um avanço significativo em todo esse processo de coleta e tratamento de esgoto de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto